A CIDADE NO BRASIL 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 Acabe tanta saudade se a verdade não entrou Eu sei o que eu faço, nosso caminho atrás Casar fora da lei, ocupado do mesmo espaço Tanto eu contigo, eu não limpo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a morte pra você O sonho é impossível fazer a vida Eu sei que o mundo tá terrível, mas não fazer a maldade aqui Me tira de você, eu faço você ver Quando tu sorri, eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou caçar, mas te rirão Devagar com isso, por aí Pra dizer que eu sorri, eu posso morrer o céu Adiante amor, eu só quero amar você E quando eu morrer, eu quero acordar O sonho é impossível fazer o seu sorriso Desculpa, eu vou maravir, é só virar sua boca Que eu coberto, julgando por inteiro Sentimento verdadeiro, eu tô no céu Lão de janela e moleque, vem, deixa eu contestar Cheguei a dança que eu tenho, não passa a conta Senta perto da mão e vem comigo Tudo bem, eu tô muito certo Eu digo que te amo, você pede a dor Se eu levantar da sua cama, hoje o salve tá incrível Incrível, incrível Incrível Vou caçar mais um milhão Devagar com isso, por aí Catiquei, sorri, eu posso morrer o céu Catiquei, sorri, eu posso morrer o céu Só quero amar você E quando eu morrer o céu Eu quero acordar Eu quero acordar Eu faço tudo Duvidar Mas tudo Procurei, tu faz Eu vou levantar Seu amor Sem inspirador Só tome oeu Você pode acordar Faça voo Os que vier Desde a janela A CIDADE NO BRASIL Tchau, papai! 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 Tchau, papai!